A gente tem um momento para tirar dúvidas e comentários. Eu chamaria os três palestrantes que falaram agora há pouco, a Carita, o Bruno e o João Vila. Se quiserem sentar ou ficar em pé, se vocês fiquem à vontade. E aí nós estamos abertos para quem quiser fazer perguntas. Foi uma tarde que a gente começou falando sobre WebGIS. Foram três sistemas WebGIS apresentados, cada um de uma instituição. E estamos abertos. Como a gente não tem microfone sem fio, eu peço que venha até aqui à frente para fazer a pergunta. Boa tarde. Minha pergunta vai especificamente para o colega Bissaber. Eu sou da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Mas, de fato, a gente tem uma plataforma para a disponibilização desses dados, do ZEE, mas a gente tem sérios problemas tecnológicos do ponto de vista. O professor João Vila, que inclusive já fez tratativas com a CEMAD nesse sentido. O professor Clodoveu também está nos auxiliando na implementação da nossa infraestrutura de dados especiais do CISEMA, que é o nosso sistema de meio ambiente, que culmina nessa arquitetura tecnológica. Agora, a questão da pergunta, mais diretamente, é porque o nosso ZEE, por exemplo, ele tem um grande problema que é a questão de escala. É detalhamento. É um detalhamento que hoje, por exemplo, não nos permite incluir suas categorias de áreas prioritárias para a conservação como um critério locacional para o novo modelo de licenciamento. Então, a pergunta é, dentro do CAG, ou dentro do macro ZEE, dos ZEEs individuais dos estados, como que está essa questão de escala, de qualidade cartográfica, como que isso repercute na tomada de decisão, na qualidade do trabalho dentro do CAG? Obrigado. Muito bacana a sua pergunta, porque isso é uma questão bastante recorrente em processos de elaboração do zoneamento ecológico-econômico. O decreto que regulamenta o ZEE no país, ele diz que o zoneamento, dependendo do seu alcance, da sua utilização pretendida, devem ser elaborados em determinadas escalas cartográficas e de apresentação das informações. Aqueles estados que têm optado pelo ZEE de um caráter mais vinculativo, que não é um pouco o caso de Minas Gerais, têm usado uma escala pelo menos de 1 para 100 mil. Esses zoneamentos, que é o estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, o ZEE proíbe ou permite determinadas atividades com base nos produtos que são gerados. Nos casos do ZEEs, numa escala maior de elaboração, ou menor, no caso, que é o estado de Minas Gerais, por exemplo, que é 1 para 250 mil, o próprio zoneamento da Amazônia Legal, que é 1 para 1 milhão, a gente tem apostado no ZEE como sendo um instrumento orientativo de determinadas tomadas de decisão. Então, quando eu digo, por exemplo, que o ZEE orienta o processo de licenciamento, não é, já a princípio, com base nas informações do ZEE, você não permitir que o licenciamento seja feito. Mas tem um zoneamento mais ou menos rigoroso com base naquelas informações que naquele momento eram as informações mais fidedignas do nosso território, considerando a representatividade total que a gente precisa do território que está sendo zoneado, para que eu possa, então, qualificar, essa é a grande palavra que eu uso para o zoneamento, é qualificar um processo de tomada de decisão. O fato dele ser proibitivo, vinculante, é só para aquelas iniciativas de um maior detalhe, que elas são bem pontuais no nosso território. Pernambuco, por exemplo, não é o estado inteiro de Pernambuco, é só uma faixa do litoral, em São Paulo é a mesma coisa, em decorrência até mesmo da ausência das informações em uma escala que te permita chegar a essas conclusões um pouco mais assertivas. O colega vindo ali. Boa tarde. Minha pergunta é para o João. Eu sou o Endo, da Secretaria de Meio Ambiente do Goiás, e eu queria saber se vocês têm alguma iniciativa para a validação de reserva legal e app dentro do CISLA, se tem alguma integração com o CAR que permite fazer esse tipo de validação. Então, na realidade, o CISLA não foi criado para fazer esse tipo de validação, apesar que ele é feito não no próprio sistema, mas durante a análise. Por exemplo, uma das questões que a gente discutiu muito com o estado na época é como obter todas as suas apps fluviais. O que a gente fez foi as apps de encostas, por meio das decrividades. Então, nós geramos a rede de drenagem, mas não foram construídas as apps. Por quê? Porque a dificuldade de você validar é devido à dificuldade das pessoas terem o tamanho do rio. Então, não sei, 100 mil quilômetros de rio. Eu já fiz essa pergunta que você está fazendo para mim, para uma pessoa talvez igual a você lá no ar. Eu falei, eu preciso saber suas apps, suas medidas de rio. Vocês têm já a largura do rio e do estado? Ele falou, não, é só você pegar um barco e ir lá e medir todos os rios. Então, essa é a pergunta. Não tem essa validação. A validação é feita no momento que chega e a pessoa tem que medir essa largura do rio. Então, nunca vai ser. Outra questão. O estado pode adotar qualquer um dos mapas para fazer o seu licenciamento, inclusive do CAR. Mas entra por outras questões. Porque, às vezes, o problema do CAR é que, às vezes, não é preciso. Então, tem estado que, às vezes, não utiliza. Por exemplo, que é o caso do Mato Grosso do Sul. Mas a resposta a essa pergunta é não. Olá, boa tarde. Minha pergunta é para o Abisab sobre o CiaGel. Primeiro, parabéns. É um sistema excelente. Gostei bastante. E eu vejo que é um sistema bastante grande, com muitos dados. E eu vejo uma certa preocupação na atualização dessa informação. Existe alguma meta, alguma previsão de quando vão ser atualizados periodicamente? Quando se consegue atualizar isso? Essa é uma pergunta que eu diria que é o principal desafio que a gente tem no CiaGel Amazônia. Principalmente nas informações de ordem socioeconômica. Porque as informações do meio físico, do meio biórdico, elas ou sofrem poucas variações, ou a gente não tem informações em uma escala de mais detalhe, de uma forma mais atualizada. O que a gente tem tentado fazer junto com os estados, é que a cada pelo menos seis meses, eles nos enviem eventuais atualizações que já existam para as informações que estão disponibilizadas. Todas as informações que estão disponibilizadas no CiaGel passaram pelo crivo dos estados. Então, eles sabem, lógico, que essas informações estão lá disponíveis. Em alguns casos, os estados já até pediram para atualizar as informações que já foram disponibilizadas no sistema. Então, assim, como a gente não conseguiu fazer a questão do web service, mesmo porque a estrutura dos estados é muito deficiente, a gente tem trabalhado nessa questão mesmo, física, manual, de sempre que haver uma atualização, eles repassarem para a gente, para a gente fazer a substituição, a atualização do dado no sistema. É um pouco lusitano, mas nesse momento é a alternativa que a gente tem, até uma coisa mais integrada, que permite a gente ter procedimentos mais ágeis para fazer isso. Boa tarde. Pergunta para a Cárita. Meu nome é Celso Oliveira, sou do Ministério das Cidades. E o ano passado, vocês participaram também, diversos órgãos participaram daquele esforço que é promovido também pela União Europeia, quer dizer, o Seminário Internacional, e que resultou agora, em maio, na edição do Sinter. Então, eu pergunto, se propõe a ser um cadastro nacional, vocês, obviamente, estariam dentro desse cadastro, no que tange os imóveis da União. Eu pergunto como é que fica essa... São duas iniciativas que correm em paralelo, a gente pode pensar em convergir, se eu queria que você elaborasse um pouco em função dessa novidade aí do Sinter. Boa pergunta. Obrigada pela oportunidade. Cadê o Tiago, do INCRA? O Tiago... É, né? É bem protagonista dessa história, o Tiago. O INCRA, o Ministério da Fazenda, é uma proposta muito ambiciosa, o Sinter, de abarcar os cadastros territoriais e cartoriais, e os registros cartoriais, não só das terras públicas, mas das privadas, das bases municipais, ou seja, um cadastro real, mais ou menos na linha do que o Tiago mencionou, que na Alemanha se tem. O Estado cuida do cadastro, o registro fica nas mãos de concessionários, e isso se conversa, isso se linka. O Brasil, além de não ter isso, foi o que eu falei um pouco aqui, a gente tem instituições em níveis federativos diferentes, que atuam no território com o cadastro de maneira incisiva, produz informação, faz gestão, inclusive com receitas, e se sobrepõe, e não tem uma gestão integrada. A SPU, o Programa de Modernização e a Modernização da SPU, não está passando por uma visão de resolver o problema de todo mundo, não. Não que isso quer dizer que o nosso projeto tem um isolamento. ele tem, como eu falei, primeiro, parte de princípios de boas práticas, do ponto de vista tecnológico, e do ponto de vista de gestão também, de arrumar a própria casa para poder compartilhar a informação. Então, essas duas coisas juntas, eu acho que é um começo. Quando a gente fala na modernização da SPU, é a gente se arrumar mesmo, porque temos plataformas tecnológicas defasadas, bases de dados não confiáveis, inclusive sem transparência, sem auditoria, e isso nos traz um prejuízo muito grande, possibilidade de corrupção, de uma série de coisas graves acontecendo, com uma informação tão preciosa, e, ao mesmo tempo, sem gestão. A preocupação da modernização da SPU passa por arrumar a própria casa, mas está nessa linha de se preparar para dialogar com outras plataformas tecnológicas e com outras bases de dados. E, nesse sentido, eu vejo muito bom, benéfico, eu tentei botar um pouco na minha apresentação, o arranjo de gestão que a gente tem feito, com o apoio da DTI, do Ministério do Planejamento, com até... a gente somos servidores de formações diferenciadas, carreiras diferenciadas, mas todos somos gerentes de projetos de TI lá dentro, ao mesmo tempo amarrando com o negócio da SPU. Então, a gente está formando uma base tecnológica e de gestão de pessoas que vão dar uma continuidade nisso e, possivelmente, se integrar com outros projetos. O CIGEF é um parceiro enorme, a gente tem grandes pretensões que o sistema da SPU, que ainda não tem nome, ele vai se integrar com o CIGEF de maneira muito rápida, inclusive o nosso modelo de dados inclui até categorias, classes de objetos que se assemelham a áreas da União, terras públicas, que são de natureza rural, enfim, a gente tem um lugarzinho para... no meio ambiente, a gente tem áreas alagáveis, mangues em vegetação e várzeas, que é uma coisa muito concreta para a SPU, a gente faz regularização fundiária em várzea, na Amazônia. Então, a gente titula o ribeirinho, o camarada que está lá, e aquele lugar não é um pedaço de terra, mas é uma propriedade, ele pode ir fazer um financiamento de crédito ou de um bem, enfim, a SPU tem essa atuação. Então, o nosso modelo de dados, ele abarca todas essas dimensões, já pensando nessa integração ali mais à frente. Se mais alguém tiver pergunta e já quiser sentar por aqui, a gente agilizaria. Boa tarde. Minha pergunta é para a Carita. Carita, eu sou Rodolfo, estagiário, trabalho na Coreg, no ICMBio. Quero poder levar o geoprocessamento até o final da vida, que eu acho bem interessante. E vi você falando em relação às bases cartográficas que vocês têm. A gente, às vezes, tem algumas faltas. E eu acho que até meu sonho mesmo, em relação ao geoprocessamento, que é uma coisa que eu gosto muito hoje e quero levar isso para frente, você acha que tem condição de que o governo se una e todos em relação a um só programa, em que todos os órgãos possam estar envolvidos nesse só programa e, assim, compartilhando toda a base cartográfica para ficar mais fácil para todo mundo, ao invés de cada órgão ter algum seu programa ou fazer esse tipo de criação? Obrigado. Obrigada pela pergunta. A cartografia também é uma paixão para mim. Eu sou geógrafa, trabalho com geoprocessamento, mas a cartografia é o insumo do trabalho da pessoa que vai lidar com o dado geospacial hoje em dia. Quando a gente vê mapeamento temático, quando a gente vê o zoneamento ecológico-econômico, são trabalhos que são derivações de um produto cartográfico, seja ele na escala que for. E a cartografia, assim, o Exército Brasileiro é o patrono da cartografia no Brasil. Ele entrou, adentrou o território e usou a cartografia, os descobridores todos, enfim, é apaixonante a cartografia. O Brasil sistematizou a cartografia lá em 67, com o Sistema Cartográfico Nacional, mas se apropriou do mapeamento sistemático e chegou só até a escala 1 para 25 mil. Do ponto de vista normativo, organizacional, para deixar as atribuições da DSG e do IBGE como órgãos produtores de cartografia nacional, nessas escalas, eu acho que as normas vigentes conduzem a uma organização, sim. O próprio nascimento da CONCARDA, como órgão deliberativo e consultivo dessa questão, e o local dela no Ministério do Planejamento, também são sinais de que existem iniciativas e gestões diferenciadas de emancipar esse assunto, de falar, olha, isso é importante, vamos fazer gestão do território como, sem cartografia, vamos organizar isso aqui, tem responsabilidades, tem ações, mas tem coisas que têm que ser conjuntas, enfim. Eu tenho 10 anos de governo federal ali na SPU, e a minha experiência, a minha sensação é assim, as gestões entram e saem, e isso ganha força ou perde força de acordo com a visão de governo, infelizmente. Mas, de um ponto de vista mais estruturante, isso tem ficado meio que em segundo plano, a gestão de bases cartográficas. Iniciativas surgem, como a Índia, que foi uma grande emancipação, foi um momento de uma gestão que deu oportunidade para um grupo de pessoas que estavam ali interagindo com uma comunidade internacional, que já estavam falando disso e fazendo isso em outros países, inclusive na América do Sul, na Colômbia, na Venezuela, os caras já estavam fazendo, e o Brasil tomou também essa onda naquele momento. Mas a gente viu aí que, assim, uma gestão anterior, a gente vê lá dentro do Ministério a Concar meio sem força, sem iniciativa, uma desmobilização do grupo. Eu ouço vários colegas que participam da Concar falando que a Concar está sem força, a gente não está conseguindo tomar algumas decisões, como, por exemplo, vamos comprar imagens orbitais que tem o Comitê de Sensionamento Remoto, compartilhando o orçamento das instituições que estão lá. Isso é coisa prática. Vamos compartilhar o orçamento, comprar imagens orbitais de melhor resolução, recobrir o território todo, compartilhar essa informação, todo mundo usando para cada um com a sua política pública. Enfim, são passos largos, lentos, mas eles têm raízes. Isso dá um pouco de esperança para a gente. Então, há quase dez anos atrás, quando a Indy foi lançada, que isso tudo apareceu para mim como uma novidade, hoje eu estou realizando um trabalho na SPU que está dando um pouco de frutos. Então, é isso. Somos poucos militando... Acho que nessa sala aqui, a gente reúne a grande maioria de pessoas que estão na administração pública, que estão trabalhando com essa temática, ou que querem trabalhar, e dando força a essa política pública. Tem uma... Alguém vai falar da Política Nacional de Informação no evento aqui? Não sei em que dia. Isso é uma ação estruturante também. A gente ter uma política aprovada, participei do comitê inicial na CONCAR dessa política, a gente tem minuta disso, várias discussões muito bacanas, exatamente do amadurecimento. E a gente sabe que tem gente dentro do governo que tem amadurecimento para propor isso e para tocar isso para frente. Então, é continuar na luta. Obrigada. Na verdade, o Instituto Chico Mendes vai falar da política de já informação interna que eles elaboraram, não é da política nacional. Mais alguém? Eu gostaria que vocês... Eu vou fazer uma pergunta, então. Que vocês comentassem um pouquinho, a Carita já estava comentando, sobre o desenvolvimento, especificamente, do código, desses WebGIS que vocês apresentaram aqui para a gente. Se era... Vocês já nos deram algumas informações de projetos, mas se havia envolvimento de servidores da casa, se os servidores da casa estavam envolvidos no desenvolvimento do código, ou na área de negócio apenas, ou se era uma empresa contratada, uma consultoria, e de que forma se deu até a conclusão do produto, que é o WebGIS. Vou falar um pouco do Cisla. O Cisla foi desenvolvido... A Embrapa sempre tem um modelo no desenvolvimento, pelo menos na unidade que eu trabalho. Nem todo desenvolvimento é possível ser feito somente com as pessoas, com os pesquisadores, com os técnicos lá. Mas sempre tem alguém coordenando, alguém desenvolvendo junto. Mas, no caso do Cisla, nós tivemos a pessoa responsável, pesquisador, técnico da Embrapa, e mais alguns estagiários, que é diferente do caso do Cisla, que o Bruno pode falar, que nós temos pesquisador da unidade, e mais bolsista do CNPq. Os bolsistas são diferentes de estagiários para bolsistas, para nós, sim, o bolsista é aquele aluno que já não é mais aluno, já é formado ou tem mestrado. Eu é graduado ou mestrado, e o estagiário é o estudante da área de informática. Então, eu desenvolvo. A Embrapa, dificilmente... Alguns projetos ela pode contratar algum consultor, mas sempre tem a coordenação das pessoas. O conhecimento deve ficar na unidade. Então, acho que a pergunta é essa. mesmo que tenha agência externa, o conhecimento e o software é da Embrapa. É um pouco o que o João falou. O CIGO Amazônia é um fruto direto da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Embrapa. Então, são servidores públicos, efetivos, permanentes, dessas duas instituições. Mas a grande alavanca que permitiu a gente ter uma mão de obra mais dedicada para a estruturação do sistema, foi o projeto que eu mencionei para vocês, que tinha uma linha de contratação de bolsistas pelo CNPq. Temos até uma das pessoas que participou do processo aqui na plateia e que foi decisivo para que a gente tivesse uma mão de obra exclusiva, pensando e se dedicando à estruturação do sistema. Como a gente não tem, nesse momento, uma unidade dentro do Ministério do Meio Ambiente que reúna as pessoas do órgão com um perfil de geoprocessamento, calhou-se na unidade na qual eu trabalho, a minha equipe toda, com a minha exceção, ser especialista no tema. Então, eles também tinham esse acompanhamento técnico do trabalho que estava sendo feito pelos bolsistas do CNPq, que foram contratados no âmbito do projeto. Mas ainda é uma questão que precisa ser, de fato, melhor trabalhada, a estruturação de uma área dentro do Ministério do Meio Ambiente que permita a gente ter um acompanhamento mais permanente desses processos após a finalização dos projetos, para que a gente tenha a continuidade deles dentro da nossa própria estrutura. A gente teve um certo sucesso nessa aproximação com a CGTI, mas isso precisa ser feito ainda de uma forma mais estruturante, que não atenda simplesmente a um projeto, a um sistema específico, mas às demandas e às necessidades do órgão em geral. Eu falei um pouco na minha apresentação, a SPU tomou uma decisão de criar um escritório de projeto para desenvolver o sistema todo, e a decisão seguiu a seguinte linha. A gente tem várias carreiras dentro do Ministério do Planejamento, então, nós temos especialistas de políticas públicas cuidando da gestão, a gente tem ATIs, Analistas de Tecnologia da Informação, de Carreira, e os PGPS, no meu caso, eu me enquadro, os geógrafos, as pessoas mais da área finalística, e os analistas de infraestrutura também. Então, essas pessoas, esses servidores compuseram, então, um arranjo dessa unidade de coordenação do programa, que a gente chama, que agora se estruturou naquela área, como outros três, uma coordenação geral de cadastro e informação geospacial, que vai ficar fixo na SPU, e com o apoio da DTI, da Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério, que implementa uma rotina e uma metodologia, criou uma metodologia baseada na metodologia ágil de gerenciamento de projeto, e a gente segue essa... Nós somos treinados nela, e a gente gerencia todos os projetos, os módulos, então, nós somos os gestores do projeto, e vamos internalizar isso. E o desenvolvimento em si do código fica a cargo dessas contratações e parcerias que nós temos. Hoje, atualmente, é a fábrica de software do Ministério do Planejamento, que faz essas entregas de acordo com a especificação dessa equipe de gestora, tudo desde a parte de planejamento, requisito, e recebimento e aceite desses produtos. E a DTI tem uma infraestrutura, então, todo mundo pergunta, nossa, o sistema vai ficar no CERP, que horror, não sei o quê, CERP, CERP, não. O Ministério do Planejamento tem a infraestrutura toda física, então, a gente tem tanto de rede, tanto quanto de história de tudo, de máquina, de processamento, tudo do Ministério do Planejamento. Então, a gente tem esse suporte físico, de gestão, essas carreiras todas lá, pessoas de formações diferentes, formando essa equipe, e internalizando toda a documentação das soluções todas e o código. Obrigado. A gente vai fazer um intervalo agora. Daqui a 15 minutos, a gente volta para assistir a palestra do professor Arthur, da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre o QGIS Brasil. faz o professor Professor Armaio Mariana, para o professor Armaio Mariana, com o professor Armaio Mariana. . .